Fala aí pessoal, meu nome é Darwin Brandão, nesse canal a gente fala sobre Linux, tecnologia e segurança da informação e se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aí seu like e já se inscreve aqui no canal, né? Então, bom, no vídeo de hoje a gente vai tá fazendo mais um hack aqui pro jogo Ravenfield, a gente vai tá utilizando o Cheat Engine pra fazer este hack, tá? Eu tenho vídeos já que eu explico como instalar eles no Linux, no caso eu estou usando o Linux, é por causa não tenha ficado claro, mas é isso aí. Então, hoje o que a gente vai tá fazendo é um hack de munição, pra ter munição infinita para todas as suas armas dentro do jogo, tá bom? Lembrando que esse hack aqui, ele ainda não é persistente no sentido de que toda vez que você for reiniciar o jogo ou mudar de mapa e tudo mais, vai ter que refazer todos esses passo a passo aí, Mas já tô trabalhando no vídeo aí, ensinando a deixar isso daí, como posso dizer, persistir né, esses métodos aí, de uma forma que você só precisa fazer ali, sei lá, umas duas, três, quatro vezes no máximo, É, pra nunca mais precisar fazer novamente e sempre que você conectar direto no jogo, já vai estar tudo funcionando. Então, beleza. Jogo aberto, vamos iniciar o nosso servidor do Cheat Engine, caso você não saiba o que é isso, tem um vídeo aí na descrição, que é um instalando o Cheat Engine no Linux, ou usando o Cheat Engine no Linux, algo do tipo. Então, a gente pode vir aqui e já abrir o nosso cliente do Cheat Engine. O servidor eu deixei na outra tela, tá, eu tenho duas telas aqui, caso não tenha ficado claro também. Então, beleza, abriu aqui o Cheat Engine, o que a gente vai fazer é conectar no nosso servidor, clicar aqui, ó, deixa eu voltar, né, clica nesse primeiro botão aqui, com a lupinha, né, eu clico aqui em Network, digita aqui localhost, caso não esteja digitado, clica em Connect, aí você pode pesquisar pelo nome do seu jogo e dar Open. Cheat Engine, estamos dentro do jogo, beleza, então vamos dar Play, Instant Action, é, um mapa qualquer aqui, eu gosto desse mapa, eu gosto desse modo de jogo, mas, pra falar a verdade, não importa o mapa, nem o modo de jogo, pra isso funcionar. Então, beleza, eu dei deploy, agora esperando carregar, carregou, é, a gente tem 8, né, o valor da nossa munição aqui é 8, então a gente vai digitar aqui 8, dar um first scan, daí a gente vai voltar no jogo, dar um tiro pro auto, aí a gente coloca aqui 7, next scan, aí a gente volta pro jogo, a gente pode recarregar, a gente pausa, bota 8, dá o next scan, e aqui ele tem 2 endereços, então estamos quase lá, a gente pode voltar pro jogo, dar um tiro, daí a gente viu que os 2 foram pra 7, bom, vamos carregar aqui, né, enfim, um desses 2 endereços é o nosso endereço, como que a gente pode saber qual deles é, a gente pode vir aqui, e, sei lá, botar 1000, nesse daqui, pra ver o que que dá, tá, esse é o nosso endereço, então, ó, e agora a gente tem 900 e poucas munições da nossa arma, tranquilo, então se a gente mudar de arma e voltar pra ela, vai tendo esses 947, tranquilos, então a gente pode estar deletando esse outro aqui, que não serve mais pra nada, e se, por exemplo, a gente clicar aqui no active, e a gente marcar o xizinho aqui, ele nem vai gastar a munição, ficou travado em 927, então aqui você já teria munição infinita pra essa arma, mas a ideia é a gente conseguir encontrar um ponteiro, que vai apontar pro valor da arma que a gente estiver segurando no momento, pra gente ter um rack só, que vai deixar a munição infinita pra todas as armas, porque a pistola aqui, ó, como vocês podem ver, ela ainda gasta as munições, e a gente não quer que isso aconteça, a gente quer ter a munição infinita pra todas as nossas armas, né, então, beleza, é, vamos desativar essa parada aqui, clica com o botão direito, em cima do endereço que a gente achou, e clica aqui em find out what writes to this address, ou seja, encontrar aquilo que escreve neste endereço. Por que que a gente vai fazer isso? Porque a gente precisa saber qual instrução do jogo tá mudando o nosso endereço aqui, pra gente tentar encontrar ali o endereço na memória que é referente à nossa arma, daí a gente tenta encontrar ali um endereço na memória que estará apontando para a nossa arma naquele momento, tá, então, ficou um pouco confuso da forma que eu falei, mas explicando talvez o que é mais fácil. Então, ele apareceu essa mensagem de confirmação aqui, é só dar sim, ele apareceu essa tela, eu jogo ela pra cá, vem aqui, dá um tiro, beleza, então, apareceu um registro aqui, inclusive a gente pode clicar aqui em stop, pra ele não ficar escaneando à toa, né, então, vamos clicar aqui nessa linha, pra ver o que que ela nos dá de informação. Ela, ó, a gente pode clicar aqui em show disassembler, pra ter uma visão um pouco melhor, então, tem o registrador ECX, que contém um valor, que a gente pode até dar uma olhada aqui no ECX, o ECX, ele é a versão, é, acho que é 32 bits do RCX, então, E e R sempre tá se alternando, acabam servindo ali ao mesmo propósito, então, é, RCX S39F, que é um valor hexadecimal, é um número, tá, por incrível que pareça, a gente pode abrir o nosso calculador aqui, ou um conversor online e tudo mais, daí a gente joga ele aqui, e a gente muda pra decimal, a gente, não, muda pra decimal, é, acho que isso aqui não vai servir pra converter, pra falar a verdade, vai ter que ser um conversor online, tá, poderia fazer pro próprio sheeting engine, mas, enfim, então faz, hexadecimal para o número inteiro, que é o que a gente está querendo encontrar o número inteiro, esse valor de decimal em número inteiro, caramba, meu computador tá muito lento hoje, minha internet tá muito lenta hoje, eu não sei o que está acontecendo, mas, vamos lá, né, Então, 927 é o que este número representa E 927 é o valor que a gente tem aqui Então, confirmado Este é o valor de munição que está sendo passado para este endereço aqui Que é RAX mais 118 Então, essa é a instrução E o que é esse 118? O que é esse RAX e o que são esses colchetes? Deixa eu clicar na linha de cima para ficar mais visível aqui Então, tem RAX mais 00000118, ECX E a instrução é um MOV Isso aqui é assembly, para quem não conhece E o que é este assembly? O que ele está dizendo nesta linha aqui de baixo? Basicamente, ele está pegando o valor de ECX Que a gente já viu que é o valor da nossa munição Depois da gente dar o disparo E ele está jogando esse valor, está movendo Este valor que está aqui na direita Para dentro disso aqui, desse RAX mais 118 O que é esse RAX, esse 118 e esses colchetes? Tudo que está dentro de colchetes Aqui significa que primeiro ele vai executar uma operação No caso, RAX mais 118 E isso vai gerar um endereço de memória Então, este endereço de memória é o que vai estar recebendo o valor que está aqui na direita Então, o endereço que a gente vai estar recebendo é, no caso, o RAX Que é um registrador aqui que eu já vou mostrar Mais 118 Então, o que é o RAX? A gente pode vir aqui nesta lista Ele vai mostrar que o RAX é este número esquisito Aqui é a extra decimal também Clica no botão direito nele, copia Daí, está sendo este endereço mais 118 118 é o offset Então, o que acontece? Quando você encontrar algo nesses moldes aqui Quando é um MOV ou um MOVSS Caso seja um valor da vida, um float Um valor decimal, no geral O que esse daqui faz? Ele pega o valor deste registrador e joga neste endereço Que é o resultado de RAX, que é este valor aqui Mais 118 A gente pega isso, soma 118 e dá um endereço E este endereço está recebendo os 927 Que é a nossa nova munição depois de dar o disparo Então, este 118, ele é basicamente Ele é um offset A palavra certa é offset Eu não vou saber traduzir isso Que representa a munição da arma Enquanto o RAX é o endereço da nossa arma Qual arma? Essa arma que a gente está segurando aqui no momento Então, a gente já copiou o endereço aqui do RAX Que é o endereço da nossa arma E a gente está escrevendo na munição Que a munição está nesse endereço É mais 118 Então, beleza A gente pode fechar isso aqui Pode fechar isso aqui Vamos clicar em adicionar endereço manualmente A gente cola o endereço que a gente conseguiu aqui Beleza A gente clica aqui e escreve Arma Tranquilo E aqui é a nossa munição Ok Então, a gente tem esses dois valores Que é esse valor aqui que termina com 600 E esse outro valor aqui da arma Da munição que termina em 718 Claramente a diferença entre eles é 118 Então, está aí o nosso offset confirmado Beleza Agora que a gente tem esse endereço da arma A gente pode vir aqui em novo scan A gente clica aqui em value type A gente bota em 8 bytes A gente marca aqui o hex Seleciona tudo isso aqui e deleta Clica no botão direito Cola Por quê? Porque a gente quer encontrar dentro da memória do jogo Tudo aquilo que tenha como valor O endereço da nossa arma Que o nome disso é um ponteiro Então, por exemplo Em C, C++ E outras linguagens aí de baixo nível Você tem variáveis que contém valores E você tem variáveis que contém endereços de outras variáveis O que isso significa? Eu sou um ponteiro E você é o jogo Aí você vem pra mim e pergunta Eu preciso encontrar ali o valor de munição da arma do jogador Você sabe me dizer qual que é o valor dessa arma E qual que é o endereço dela Tanto faz Eu falo Eu não tenho o valor da munição Eu não tenho nenhum endereço ali direto da De onde ela fica armazenada Mas eu sei que aquele cara ali sabe Aí eu aponto pra um outro cara E esse outro cara também é um ponteiro Aí ele fala a mesma coisa Eu não tenho Eu não sei qual que é o valor da munição Eu não sei qual que é o endereço da munição Mas aquele outro cara sabe Daí ele aponta pro outro cara Aí você chega lá nesse outro cara Que também é um ponteiro Aí ele vira e fala Beleza, eu sei sim Qual que é o endereço da munição O endereço é tal Daí ele te dá esse endereço Então o valor dele é um endereço Então ele tem como valor um número Ele seria um int da vida Não deixa de ser um int Um número inteiro Só que em vez dele armazenar um valor Ele armazena um endereço de memória Então encontramos aqui 18 endereços de memória Que possuem nossa arma como valor Que estão apontando para a nossa arma E com certeza um deles vai ser o do nosso player Então o que a gente precisa fazer agora Primeiro a gente vai dar uns tiros Vai carregar Vai morrer aqui E a gente não quer nada que mude Tudo que mudou A gente não quer Então aproveitar que tá vermelhinho Clica em Next Scan Reduziu pra 14 Então vamos carregar de novo aqui o nosso player Esperar ele spawnar Cá estamos nós novamente Com nossa arminha Humilde arminha aqui E agora a gente viu que aqui O valor da munição não foi alterado Isso é um problema para nós Ok? Por quê? Porque agora a gente descobriu que Ele não recicla a mesma arma Ele descarta o objeto da arma No código lá E ele cria uma nova arma Com um novo endereço Então o que a gente vai fazer agora? A gente pode deletar Esses dois registros aqui A gente pode refazer todo o processo E cara não deu errado não Se você tá achando que deu errado Não deu errado não A única coisa que muda É que um daqueles endereços lá Que a gente tinha Agora tá apontando para um Novo endereço na memória Então a gente vai fazer Todo aquele processo de novo Deixa eu dar um undo scan aqui Hum, não deu certo Então, tudo faz Vou digitar oito aqui First scan Para garantir Encontrar aqui o valor novamente Da nossa arma Entramos, dá um tiro Boto aqui sete Next scan Cara, meu computador tá muito lento Isso, isso aqui teria resolvido em dois segundos Tá muito lento De verdade Não sei o que que é Já desisti de saber Para falar a verdade Beleza Contra 20 endereços Aí vamos dar dois tiros Aí a gente quer tudo aquilo que tem 5 como valor Então clica em 5 aqui Clica de novo Clica de novo E tem esses dois valores aqui Vamos testar o primeiro A gente coloca aqui Sem munições Ok Bota pro jogo E atira E deu certo A gente encontrou aqui O valor Que a gente queria Volta e faz o mesmo esquema Find out what Writes to this address Clica aqui Vem aqui Deu tiro Tudo mais Clica aqui Já sabemos que Rx é o que a gente quer Então a gente já pode vir aqui direto Copia o Rx Pode fechar essa janela Adicionar endereço manualmente Cola aqui Paste Daí agora a gente clica duas vezes aqui nela Copia o endereço novamente Vem em novo scan Bota aqui 8 bytes Joga Clica aqui em Rx Deleta tudo Isso daqui que já está aqui no campo de texto Cola o nosso endereço First scan Ele vai encontrar provavelmente É uns 10 aqui Beleza Então aqui temos 10 valores Que apontam para a nossa arma E agora o que a gente vai fazer É um pouquinho diferente Isso mesmo Mudar de arma Então mudamos de arma E A gente vai procurar aqui O que mudou de valor Porque se a gente mudou de arma Agora a gente está procurando Aquilo que mudou Bom, logo de cara Já temos aqui o primeiro endereço Então vamos clicar nele Vamos desclicar agora Para continuar vendo aqui Vermelhinho E a gente vai voltar para o jogo E vai voltar Para outra arma Então mudamos A arma mudou o valor ali Mudamos de arma novamente Mudou o valor ali Então deu para ver É que esse primeiro endereço É que esse primeiro endereço É o mais consistente mesmo Porque ele só muda Quando eu clico para ele mudar Os outros que estão mudando Estão mudando aleatoriamente Beleza Então É ele mesmo Então agora o que a gente tinha descoberto A gente tinha descoberto Que o offset 118 Representava o valor da munição Então o valor da nossa arma Que é esse do meio aqui Mais 118 É a nossa munição Inclusive se eu fizer as contas Esse C00 Mais 118 Em hexadecimal Vai dar D18 Que tem aqui como valor 91 Só que O que é esse endereço aqui Que a gente achou agora Ele é um ponteiro Ele aponta para a nossa arma atual Então Dito isso Que a gente pode colocar aqui A descrição de PTR Para ponteiro E Já que ele é um ponteiro Deixa eu clicar duas vezes Nele Eu vou clicar aqui E marcar Pointer Porque é isso que ele é Ele é um ponteiro E Daí Quando a gente Se a gente deixar aqui como 0 Ele vai estar apontando aqui Para a nossa arma Então deixa eu clicar aqui como 0 Agora ele vai ter o mesmo valor Desse de cima Se você quiser ver Um por um aqui dos caracteres Pode ver Mas é idêntico Aqui ó Final 79600 79600 Começo 7F8DA 7F8DA Então beleza É o mesmo Só que Se a gente clicar agora Na hora que Colocar O offset da munição Que é o 118 Aqui Troca o 0 por 118 Dá ok Agora a gente vai ter um valor esquisitão Aqui porque ele está mostrando em bytes E em hexadecimal ainda por cima Então se a gente mudar aqui Clica com o botão direito Não Não precisa nem clicar com o botão direito Dá dois cliques em cima do 8 bytes Daí a gente vai escolher aqui 4 bytes E a gente vai desmarcar hexadecimal E dar ok Agora ele mostra 91 Como valor Só que beleza Nossa Demos uma volta E chegamos no mesmo valor Lá da primeira coisa que a gente achou Sim Só que se eu mudar agora Para esta arma Está em 6 Marcando o valor atual Desta arma Se eu mudar aqui para o medkit Está em 1 Que é a quantidade de medkits que eu tenho De bazooka Está em 1 também Que é a quantidade de bazookas que eu tenho Agora olha a parte interessante Eu posso mudar isso daqui Para 100 Clicar aqui para ele estar sempre Sobre escrevendo o valor na memória Colocando 100 Em cima desse endereço aqui E olha a mágica acontecendo Agora tenho munição infinita de bazooka Agora tenho munição infinita de pistola Agora tenho medkits infinitos E agora eu tenho esta arma que eu não lembro o nome Também infinita Olha que legal E isso aqui é um Opa Deixa eu matar esse carinha aqui Senão ele me mata Aí acaba com a nossa brincadeira Mas a ideia é essa Então o que a gente conseguiu fazer aqui Vamos dar uma recapitulada em tudo que a gente fez Foi Encontramos o endereço da nossa munição De qualquer uma das nossas armas Daí a gente encontrou o endereço da nossa arma Usando ali o que escreve no endereço da nossa munição Daí Nisso a gente procurou o endereço da memória da nossa arma Aqui para encontrar tudo que contém ela como valor Para encontrar o ponteiro que aponta para a nossa arma atual Daí a gente ficou mudando de arma E vendo aquilo que mudava aqui na lista De acordo quando você mudasse ali a arma Óbvio sempre vai ter uma coisinha ou outra que vai estar mudando aleatoriamente Mas aí você descarta e tenta ativar erro e tudo mais Mas aí você vai encontrar aquilo que muda Na hora que você aperta o botão da nova arma E aí você encontrou o valor do ponteiro que aponta para a arma atual Encontrando o valor do ponteiro que aponta para a arma atual Você consegue sobrescrever a munição de cada uma das suas armas Então tomara que você tenha gostado do vídeo de hoje Se você curtiu já deixa seu like aí Já se inscreve aqui no canal Porque eu vou estar trazendo bastante conteúdo aí sobre hacking de jogos Porque é o que eu estou mais interessado aí no momento E é isso aí A gente se vê no próximo vídeo Falou Tchau